Ana Ana Paulina Vem da nossa Diana Invencidela Brasil E a nossa Borboreta Vamos chamar o Gordão Azul Com a contra-vesta Dalva Maria E vamos chamar o Gordão Vermelho Com a nossa racha Tris Marlin Vamos aplaudir o bachurinho Vamos armar a torcida Quem é do Cordão Azul? A gente tem o Cordão Azul Quem é do Cordão Vermelho? Vamos afastar o Cordão É a nossa Diana É a nossa Diana Ana Carolina O Cordão Vermelho Tá faltando a pastorinha Não pode não aparecer Tá ali a gente O Cordão Vermelho O Cordão Vermelho Tá faltando a pastorinha O Cordão Vermelho O Cordão Vermelho É a nossa Diana O Cordão Vermelho De um Cordão Vermelho Eu quero ver essas meninas Estão sendo bonitos E o nosso pastor Tão bola de chão E o nosso pastor Eita, agradeço, aplauso, certo pastorinho! Eu sou do ar, eu sou do ar Boa noite a todos, a nossa feita a casa A nossa caminhada foi que deu entrada E a gente compra a festa, a terra é ação O resto do fogo, venha no portão A gente compra a festa, a terra é ação O cordão azul e o cordão vermelho A festa é o filme, beleza, só lá A casa é a festa, a terra é ação O fim é a fantasma, a terra é ação O verde e o fogo, venha no portão E a terra é isso, a terra é ação O resto do fogo, venha no portão Boa noite, gente! A gente compra a festa, a nossa caminhada foi que deu entrada E a gente compra a festa, a terra é ação O resto do fogo, venha no portão E a gente compra a festa, a terra é ação O resto do fogo, venha no portão A festa é o filme, beleza, só lá A casa é a terra, a terra é ação O resto do fogo, venha no portão 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 É isso aí, que nesse jovem tem flores, tem, tem flores, Diana